Então é isso senhoras e senhores, chegando para as semifinais da Copa do Mundo. Para quem não sabe, esse é o modo secreto rumo à Copa do Bombapete. A gente iniciou aí nas eliminatórias, onde cara, teve que ir na quinta posição, ou seja, a repescagem para a Copa. E no duelo contra a Austrália, dois jogos, ida e volta, a gente conseguiu vencer os australianos e chegamos à Copa. A Copa do Mundo foi outra dificuldade e o Brasil estreou bem até, vencendo 2x0 a Polônia, depois de uma sequência de empates contra a Turquia e Canadá, o que nos deu a segunda posição, mas pelo menos a invencibilidade. Já nas oitavas de final, encaramos a Holanda e vencemos por 1x0 com o gol do Neymar. Nas quartas de final, mais uma seleção que já tinha nos eliminado em Copa. Só que dessa vez, nos pênaltis em jogo histórico, a gente alcançou as semifinais. Com isso então, vamos encarar a incrível e surpreendente seleção japonesa. Do outro lado da chave, a incrível seleção marroquina, que já tinha surpreendido em 2022, surpreende em 2026 e chega novamente às semifinais para encarar a seleção alemã. Vamos conferir isso já já, antes disso, conferindo a artilharia dessa Copa, onde tem o Bebeto, brasileiro naturalizado turco, tem 6 gols, hein? Gundogan da Alemanha está com 5, o melhor do Braza é o Antony e também o Neymar, ambos com 2 gols. Já nas assistências, o Antony, ao lado de outros jogadores aí, está liderando com 2 passes para gol. Brasil vai a campo com a mesma formação das oitavas e das quartas de final. O Ederson deu uma falhada aí nas quartas, mas a galera ainda quer ele no gol e o Alisson no banco. Vamos lá então, hein, rapaziada? Que lindo está o estádio do Camp Nou, lembrando que são estádios aleatórios para essa Copa e olha só a chegada dos times, seleção brasileira mais do que favorita, mas a seleção japonesa também vem para surpreender e mostrar que eles sabem jogar futebol e não só lutar sumô. Vamos lá para o jogo, desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, vire membro do canal caso você queira algo a mais do que os vídeos aí do canal e me sigam também no Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile que está bombando com uma série de DLS 23. Se curte esse Bombapet, confira lá na descrição dos primeiros episódios, eu fiz um vídeo mostrando ele e ele é totalmente de graça. Vamos lá para o jogo, bola está rolando e agora é concentração do início ao fim, para a gente não dar bobeira, é o nível 6 estrelas do Bomba, é a série inédita e exclusiva do Bombapet, uma Copa. Está aí o Paquetá com a Arana, vamos tentar trabalhar essa jogada, mas já deu para ver que os japoneses parecem que estão com um motorzinho ali atrás, os caras estão muito rápidos e eles sempre chegam desarmando. Achamos um espaço com o Vini, pode ser uma boa jogada, olha o Malvadeza, chegou, rolou para o Hendrick, solta a bomba em cima da defesa, os japas vêm para o contra-ataque e aí vamos ficar ligados, eles estão no sistema ofensivo, apesar de ser uma seleção que deve estar com medo do Brasil pelo nosso poderio ofensivo, eles também não ficam na retranca. Tem bola para o Anthony, com o Hendrick, vai dar liga, botou ali para o Camisa 19, linha de fundo, eu já ia mandar essa para o Vini, Juizão aí acerta, escanteio, bola desviada, Neymar na cobrança, vamos mandar ela curta, Anthony, Ney de novo, posição legal do Ney, vai esperar a marcação, limpou, rola, cara, não é possível, mano, eu jurava que o Vini estava livre ali, Neymar vem voltando, o time do Brasil também, bola com o Militão, vai rolar essa com o Nagatomo, caraca, velho, aí não pode dar bobeira, eles estão chegando com facilidade, vem para a linha de fundo, olhou para a área, cruzamento, cabeçada de fora da área, o Ederson estava, mano, mais do que atento, o Brasil já sai jogando, é bola curta aí com a Arana, se está marcando aqui, a gente trabalha no meio, Lucas Paquetá, tem o Casemiro, já liga ela no Ney, Neymar Júnior para o Anthony, Anthony para o Hendrick, dá para fuzilar no gol, de canhota, o pé dele é cego, pegou mal, cara, pegou fraquinho, goleiro Gonda segura e já sai jogando, aí, ó, o Brasil está marcando bem, a gente está tentando sempre dar o bote, mas com o cara no rebote, né, caso aconteça de um drible japonês, Vini Júnior, aí com o Hendrick, cadê o Anthony? aparece, está marcado, ah, cara, eu fui para um individual, o Hendrick ficou marcado, o Eda, lançamento para ele, Brasil bem ligado, a gente tomou dois gols da Bélgica, mas contra o Japão, pelo menos a gente está muito mais ligado nos lances, né, principalmente bola aérea, que os japoneses estão tentando bastante, vai acabar aí o primeiro tempo, o Brasil chegou uma, o Japão chegou outra, e está 0x0, hein, por enquanto, prorrogação nas semifinais da Copa, está aí o Hendrick, pior que o cão chupando manga com aquela face, mas vamos para o segundo tempo, ó, e vamos ter que tirar o Emerson Royal, na questão de cansaço acumulado, ele está muito, mas muito, véi, e temos opções aí do Danilo no banco, e eu vou colocar o Danilo, e a bola está rolando, segunda etapa, Brasil 0, Japão 0, emoções fortes estão por vir, mano, porque não tem chororô, não tem reset, perdeu, volta para casa, bora, Eder Militão, Casemiro, já abre ela no Danilo, entrou agora, ah, entrou agora, mas está morto, né, uma bola ali que dava para ele chegar, o Danilo é bem lento, cara, é diferente do Emerson Royal, jogada do Japas, aí o Paquetá, vamos tranquilo, cara, já sem pressa, a gente tem que saber jogar, né, nesse nível de seis estrelas, um vacilo, a gente dá o contra-ataque que os caras estão sonhando, Guilherme Arana, boa jogada, partiu para o individual, aí ele tabela, toca com o Ney, o Anthony com ela, vamos limpar, tem espaço, quem aparece é o Casemiro, pode até bater no gol, enfiou essa no Hendrick, era um passe ali bem forçado, mas se der se liga, cara, o Hendrick ia dominar completamente sozinho, pega essa com o Anthony, vai tentar um drible, e cara, olha quem passa, o Ney apareceu na ponta para jogar, chegando o Neymar, linha de fundo, caprichou, cruzamento, passa do Hendrick, mas não do Arana, o Guilherme Arana está com ela, já escondeu, tocou, tabelou, Hendrick, Vini, Vini, Hendrick, gol do Brasil, é dele, Hendrick, o artilheiro do Brasa, joia rara, palmeirense, já jogando no Real Madrid, em 2026, e não com os 15 anos que está ali, né, ele já teria quase 20, 19 ou 20 anos mesmo, boa jogada do Brasa, mano, finalmente a gente conseguiu chegar ali, numa bola que sobrou para o Arana, ele tabelou com o Vini, o Vini tocou para o Hendrick, aí o artilheiro, mano, chama a responsa, achou espaço, viu que tinha ângulo, tocou ela no cantinho, sem chance para o Gonda, o Hendrick vai saindo agora, por questão realmente de cansaço, vamos meter o Gabigol, e o Richardson, que é centroavante, eu vou testar ele no lugar do Anthony, não, o Anthony está bem, mas o Neymar vai ter que sair, né, vamos fazer o seguinte, Coutinho de novo no time, Brasil faz duas alterações, então, Gabi e Coutinho, saíram o Neymar e o Hendrick, bem cansados, a gente está ligado, mano, que ainda tem jogo, né, é arriscado fazer uma alteração nessa altura, mas a gente quer chegar com os caras 100%, caso a gente chegue na final, aqui o Japão vem, que bola perigosa com o Eda, ele subiu sozinho, marcação do Brasil estava em cima dele, só que ninguém subiu, deixou o japonês solitário no alto, como eu falei desde o início do jogo, o Japão gosta de uma bola aérea, eles estão trabalhando isso o tempo inteiro, e quase deu o gol do empate, aqui a gente forçou com o Anthony, mas ele recupera, botou o Coutinho para correr, vamos no quadrado e X, aquela jogadinha manjada, no esquema, está sem espaço, está impedido ali também, agora não, bola com o Anthony, vai Anthony, vai Anthony, capricha Anthony, achou espaço, olhou para o gol, bateu o guardo, acabou, gol do Brasil, é dele, Anthony, gol brasileiro, gol do artilheiro, o terceiro ele marca, Anthony, jogada típica do camisa 19, brasileiro, cortando para dentro, e despachando o cacanhotinho, irmão, vamos para cima do Japão, Brasil com um pé, na grande decisão da Copa, desse modo inédito, do Bombapete, e eu quero ver se a gente ganhar, como será a cutscene, bola chegando para o Vini, aí o Brasil agora já desperta, partiu para o fight, bota na velocidade, ninguém chega, bola com o Gabigol, preparou o Gabi na trave, o Gonda tocou nela, que se não era a caixa, o Brasil quase faz o terceiro, mostrou a soberania, mostrou porque a gente era o favorito, nessa semifinal, o Brasil começou mal, de certa forma as eliminatórias, foram horríveis, mas a gente se recupera, o Brasil vem chegando para a decisão, com um time muito forte, eliminando a Holanda, eliminando o Bélgica, e agora a seleção, que seria uma zebra, a seleção japonesa, fim de papo rapaziada, estamos na decisão, lembrando que vamos começar uma nova série, será no PES 2021, no FIFA 23, esse canal principal aqui, é o canal das séries mano, independente de qual jogo que seja de console, a gente traz de nova geração, de antiga como Bombapete, a gente mescla tudo, para ficar mais insano, e de futebol mobile, lá no geração gamer 2, O Antônio não poderia ser diferente, eleito aí mais uma vez, o craque do jogo, olha só como será essa decisão, a Alemanha goleou Marrocos, por 4x1, então teremos o jogo da disputa, do terceiro lugar, que inclusive já aconteceu, o Japão venceu 4x2, ficou com a terceira posição, e o Marrocos, assim como 2022, ficou no quarto lugar, caraca moleque, vamos para cima da Alemanha, depois do 7x1 em 2014, é o novo confronto de Brasil e Alemanha, em uma Copa do Mundo, decisão cara, mais do que nunca, é hora da gente honrar, e esquecer esse 7x1 para sempre, os artilheiros, o Gundogan está com 6 gols, pode chegar a artilharia isolada, já que o turco está eliminado, e o Brasil tem o Antônio em décimo, próximo episódio promete, promete muito, deixa muito like, que provavelmente ele sai hoje ainda, se vocês curtirem, tamo junto, e até a próxima rapaziada,